Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech e Curiosidades. Eu sou o Simão Júnior, seu guia para as tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito, já sabe, pause no vídeo, vá lá, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos, já deixe seu like e bora para o vídeo. No vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o bloqueio dos telefones prometido pela Anatel, isso mesmo, recentemente uma onda de pessoas começou a procurar o canal indagando sobre o bloqueio que a Anatel vem prometendo fazer, se você ouviu falar sobre esse assunto, se não ouviu, vai ouvir pela primeira vez e a gente vai trocar uma ideia sobre esse assunto. Ficou curioso? Se liga no vídeo e vem comigo! Bom pessoal, estávamos nós fazendo aquela live alegre e feliz, conteúdo familiar de domingo, às 19 horas que a gente todo domingo faz aqui no canal, quando fomos indagados por algumas pessoas sobre o tal do bloqueio de celulares que a Anatel vai fazer. E aí, com a insistência do assunto, eu resolvi fazer um vídeo falando sobre isso. O que que acontece? A Anatel começou a se manifestar, soltou uma notícia que em parceria com a Amazon, o Magalu, mais uma série de lojas, ela vai soltar uma ferramenta e vai bloquear a venda de telefones não regulamentados, que não tenham o selo do Inmetro, o selo da Anatel, do Inmetro, não da Anatel, é que não sejam regulamentados no Brasil, certificados. E aí você pode pensar, minha nossa senhora, e agora? O que que eu vou fazer? Eu não vou mais poder importar meu Xiaomi, eu não vou mais poder importar meu Realme, eu não vou mais poder importar meu UmiDigi, acabou as importações de Doge, agora o iPhone de fora não vai vir mais, porque tudo vai ter que ser certificado pela Anatel, certo? Não é bem assim que funciona. Eu já respondi isso no vídeo lá, mas eu percebi que gerou mais dúvida do que deu resposta, então vamos trocar uma ideia sobre isso. Primeira coisa que tem que se entender é o seguinte, a Anatel pode caçar telefones que tenham o IMEI clonado, IMEI, I-M-E-I, IMEI. O IMEI é uma identificação única, global, que cada telefone tem que ter, que ela só corresponde a um número no mundo, ninguém mais pode ter aquele número, e algumas empresas clonam esse número por milhar, então um número é repetido mil vezes e daí é colocado em mil telefones, no Paraguai você consegue essa proeza, alguns telefones que aqueles youtubers adoram trazer, aqueles M Pro Super Max, que às vezes encontram na AliExpress, esse tipo de dispositivo, eles têm esse tipo de IMEI clonado, então esses dispositivos sim, na hora que ele bate na rede, lá sim ele é bloqueado, acho que isso aí não tem dúvida para ninguém. A ferramenta que a Anatel disponibiliza, é uma ferramenta que a própria Xiaomi já disponibiliza, que é para você consultar o IMEI do aparelho, quando você vai lá, coloca o IMEI, testa, e aí ela fala, ah, o aparelho é original, ah, o aparelho não é original, simplesmente isso, o aparelho é clonado, não é clonado, nada mais do que isso, então tipo assim, você foi lá, testou, o IMEI é clonado, não é clonado, só para você ter uma base, imagina a seguinte situação, você está entrando no país, e aí você vem de um voo dos Estados Unidos, a gente já falou essa situação mil vezes aqui no canal, mas parece que tem gente que tem uma certa dificuldade de entender isso, e você vai fazer um serviço aqui no Brasil, mas você vai ficar aqui, por exemplo, quatro meses trabalhando numa empresa, se é um executivo, ou é um gerente de alguma empresa, e aí você vai trabalhar aqui três, quatro meses, você desce com o seu telefone aqui, e o seu telefone não é certificado pela Anatel, ele não tem por que ser, você está trazendo o seu telefone, só que aí a hora que ele acessa as redes do Brasil, voa lá, lá vai a Anatel e corta o telefone do executivo, corta o telefone do gerente, você pensa que isso vai acontecer? Por acaso, na sua cabecinha, você acha que existe a possibilidade disso acontecer? Isso não vai acontecer. E eu vou te mostrar que essa conversa, isso aí, eu não sei nem se eu posso falar a palavra fake news nesse vídeo, muito provavelmente se eu falar, corta o alcance do vídeo. Então assim, não vou repetir esse termo, mas eu vou colocar um link de uma notícia que eu peguei de 2019, e assim, todos os anos essa notícia se repete próximo de promoções. Então se tiver uma promoção em alguma época, a notícia vai ser lançada, e essa notícia vai ser replicada através dos anos. Sabe aquela notícia assim, para tentar assim, coibir as pessoas, as pessoas que têm menos informações? Então chega perto da época de compras, perto do 11 de 11, da Black Friday, do final do ano, ou até mesmo de compras em junho, alguma época, em março de compras. Essas notícias, elas são replicadas. Então assim, essa notícia é uma notícia que ela vem sendo replicada ano após ano. Se você nunca ouviu, se você é novo por aqui, já convido você a se inscrever no canal. Se você tivesse inscrito no canal, certamente você já teria ouvido essa notícia mais algumas vezes. Uma vez eu mesmo já fui pego por uma notícia dessas, tipo, já fiquei apavorado. Mas hoje em dia eu já não, tipo, já não perco muito mais tempo com isso. Se bloquear uma hora, a gente vai chegar aqui e vai falar para você, olha, bloquearam, e tipo, vamos alocar os cabelos do mundo junto. E aí a gente vai avisar. Mas assim, é a mesma notícia requentada de 2019. Dá uma olhada no link que tem na descrição desse vídeo aqui. Inclusive aproveitando o ensejo, já vai lá, se inscreve no canal. E já dá uma curtida nos links que tem lá, que são links do 11 do 11, que é a promoção que tem na ativa. Já dá a resposta para a Anatel, vai lá, já compra o seu Xiaomi, seu Umi Digi, seu Realme. Já aproveita e dá a sua resposta. Mostra que você não acreditou na notícia. E que assim, a gente já sabe que essa notícia é uma notícia requentada. E que ela apareceu hoje e que ela vai aparecer no ano que vem. Em março, em junho, em julho, em novembro e várias outras vezes mais. Essa notícia é uma notícia que assim, ela, de certa forma, ela é para fortalecer o comércio dentro do Brasil. Mas ela não é para causar sanções internacionais. Imagina o seguinte, o Brasil cria uma medida protetiva dentro do Brasil. E aí ele fala assim, olha, a partir de agora você não pode mais comprar telefone na importação. Quem que é um dos maiores parceiros do Brasil comerciais hoje? A China. Então o Brasil vai lá e fala, olha, não pode mais comprar telefone porque os telefones da China não vão mais funcionar aqui. Porque eles não têm certificação da Anatel. Ótimo. O que vai acontecer? A China também vai retalhar o Brasil de alguma maneira. Alguma coisa a China vai fazer para dar retaliação no Brasil. E aí eu te pergunto, quem é maior e quem tem um potencial maior para fazer uma retaliação? O Brasil contra a China ou a China contra o Brasil? Será que se a China parar de comprar alguma coisa do Brasil a retaliação vai ser maior? Ou será que o Brasil tem coisa para ele fazer retaliação com a China? Então assim, a gente depende muito mais do rico dinheirinho deles do que eles do nosso pobre dinheirinho. A real é essa. Não adianta querer enfeitar o pavão e falar assim, ah não, o Brasil é uma nação poderosa. Mas o Brasil vende muito para fora hoje. E se a gente começar a querer ser a última bolacha do pacote, a realidade é que não funciona desse jeito. Isso é uma balança comercial. A gente tem um número que a gente tem que vender, mas tem um número que a gente tem que comprar também. E no momento que a Anatel se intromete nisso e fala assim, a partir desse momento não pode mais comprar eletrônico na importação porque ele não é certificado. Ele vai ligar no Wi-Fi e vai dar problema no Wi-Fi da sua casa. O Wi-Fi é da sua casa, não é da Anatel. A Anatel não tem nada a ver com o Wi-Fi de sua casa. Ah, mas você está falando uma besteira. Porque é a Anatel que certifica o Wi-Fi da sua casa. Alguma vez a Anatel já foi medir o Wi-Fi da sua casa para ver se a operadora que instalou, instalou certo? Ela foi lá regulamentar para ver se está certo? Você já viu alguma fiscalização dessa? Eu creio que não. Então assim, link da notícia de 2019, que é a mesma que está circulando agora na descrição desse vídeo aqui. Dá um confere lá, se inscreve no canal, ative o sininho, confere os links do 11 do 11 lá, inclusive com os cupons. Um abraço a todos e com Deus e vem comigo!